Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta quinta-feira. Brasil vence Jogo da Amizade. Grenaldo F-Pan é azul. E a nossa entrevista é sobre Kid Surf. E ontem à noite, com transmissão ao vivo da TVE, Brasil e Colômbia fizeram o Jogo da Amizade. A partida homenageou os sobreviventes do trágico acidente da Chapecoense. A partida também contou com um bom futebol. No estádio Engenhão no Rio, Brasil e Colômbia fizeram um jogo bonito. O primeiro tempo teve boas chances de gol de ambos os lados, mas a bola não balançou nenhuma das redes. No segundo tempo, logo a um minuto, Fagner recebeu na direita, cruzou na linha de fundo e Diego Souza concluiu para a defesa de Gonzalez. Mas Dudu, num rebote, mandou para o fundo das redes. E foi isso. Brasil 1, Colômbia 0. Com a vitória, o Brasil reassumiu a primeira posição no ranking da FIFA, após a perda da liderança depois de sete anos. Antes da partida, os sobreviventes da tragédia envolvendo o voo da Chapecoense foram homenageados no gramado. Parte da renda adquirida com os ingressos vai ser doada para os familiares das vítimas. E no Grenal, pelo EFPAM, deu Grêmio 1 a 0. O camisa 7, o Foguete, fez o gol da vitória. Vamos ver? Depois de boa troca de passes, Foguete recebe na entrada da área e chuta cruzado para anotar o gol do jogo e fazer a festa com a torcida. A vitória teve um sabor especial para os gremistas, que desclassificaram seu rival. Pela primeira vez em 37 edições do EFPAM, o Colorado é eliminado na primeira fase da competição. E pela Copa Santiago de Futebol Juvenil, o Inter passou pela ponte e está na semifinal. O jogo foi 3 a 2. Confira o gol de Richard, que decidiu o jogo. Em jogo muito disputado, o Inter levou a melhor contra a ponte preta. Depois de brigar com a zaga, Richard se antecipa ao zagueiro e decide a vaga para o Colorado. Hoje é a vez do Grêmio entrar em campo pela Copa Santiago. O adversário é o 3 de fevereiro do Paraguai e a partida está marcada para as 9 horas da noite. E em Caxias, uma parceria da Universidade de Caxias do Sul e a ONG Centro Integrado de Pessoas com Deficiência Física vem desenvolvendo um projeto sério de basquete em cadeiras de rodas. Desde muito jovem, ele vivencia e respira ares esportivos. Na família, tem o pai e a mãe como inspiração, os dois professores. Referência no esporte, Tiago Frank é especialista em basquete em cadeira de rodas. Em um bate-papo bacana, nos contou um pouco da sua história e as projeções para o seu futuro. É uma experiência fantástica, realmente muito agregadora, enquanto profissional e enquanto pessoa. Eu descobri no segmento de esporte para pessoas com deficiência, uma missão. Acredito que a gente tem que ter uma missão nas nossas vidas, né? E eu encontrei, então, no esporte para pessoa com deficiência e especialmente no basquete em cadeira de rodas. É essa missão aí que eu espero desempenhar aí para o resto da vida. Há mais de 10 anos, a Universidade de Caxias do Sul possui uma parceria com a ONG CIDEF, o Centro Integrado de Pessoas com Deficiência. A ONG atende especialmente pessoas com deficiência física e mantém suas portas abertas para a comunidade. Recentemente, Tiago esteve nas Paralimpíadas treinando a seleção brasileira. Ele comentou como foi essa experiência. Olha, experiência muito agregadora, trouxe realmente uma bagagem de vida sem precedente, além da experiência propriamente dita com basquete em cadeira de rodas. E espero dar continuidade, essa é a intenção. Nós temos aí um projeto de quatro anos começando a se constituir, já visando o Tóquio 2020. E eu acredito que isso também aumenta a responsabilidade, justamente pelo bom resultado que nós tivemos em 2016, pensando num processo de construção. Durante a conversa, eu topei o desafio de sentar na cadeira de rodas e tentar sentir ao menos um pouquinho das dificuldades do jogo. Depois de pegar a dica, eu acabei testando a cadeira de rodas aqui. A gente fez um jogo dois contra dois. Acabei enfrentando o time do Edmar, deu sete a sete no placar. Depois de quase 15 minutos, a remessão do bola, eu consegui acertar uma. As dificuldades são imensas, Edmar. As dificuldades são um monte, mas hoje em dia, como eu jogo basquete há oito anos, eu não tenho... tem dificuldade, claro, mas são menos, porque eu aprendi. Aprendi a viver assim, a jogar basquete de cadeira de rodas, sim, em cadeira de rodas. Sem dúvida, é com muita luta que o CIDEF e os atletas se mantêm competitivos, dando exemplo de superação dia a dia. E apesar de todas as dificuldades, convidam a todos para conhecer e apoiar mais o esporte. Hoje eu diria que o principal aspecto é investimento. A gente carece aí, faz um convite já à comunidade de Caxias do Sul, que queira conhecer o nosso projeto. É um projeto de referência aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a gente quer se colocar entre as principais potências aí no Brasil. Então, é procurar justamente investidores, pessoas que queiram contribuir de alguma forma. Muitas vezes não precisa ser apenas com recurso financeiro, mas aproximando parceiros do poder público e também do poder privado, para fortalecer esse trabalho. É a inclusão social através do esporte. Parabéns à Universidade de Caxias do Sul e que todos possam apoiar essa iniciativa. A gente vai a um breve intervalo e na volta o assunto é kitesurf. Já voltamos. O kitesurf é uma atividade aquática que vem conquistando muitos adeptos aqui no estado. E quem vai nos falar mais sobre esse esporte é o Rodrigo Silveira, instrutor de kitesurf. Satisfação de receber aqui, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem. Começo te perguntando o que é o kitesurf. O kitesurf é uma pipa que foi desenvolvida para puxar a pessoa em cima de uma prancha, que ela pode ter várias modalidades, né? Em que ele se desloca em cima da água e tu pode fazer manobras, surfar, velejar, enfim, curtir à vontade. O vento é determinante para essa atividade? Sim. Se não tiver vento, fica impossível de praticar. Assim, uma média de 5 a 8 nós, tu já consegue brincar, já consegue te divertir. Sim. E é praticado em rio, mar, lagoa, cachoeira? Onde é que se pode praticar essa atividade? Bem, basicamente, lugares que tenham espaço amplo, né? Água. Tem alguns lugares que também pode fazer no seco, em terrenos planos, com pranchas com roda, com carb board, que são pranchas adaptadas com rodas. Mas, principalmente, rios, lagos, mar, é onde mais se pratica o esporte. Águas tranquilas, sem ondas? Águas com ondas, águas sem ondas, qualquer tipo de água, né? No mar é muito legal de fazer, tem muita gente que faz. E em rios e barragens também, só que a gente precisa de uma constância de vento. Então, às vezes, barragens no meio de morros, assim, fica um pouco mais complexo, né? É considerado um esporte radical, o kite surf é um esporte moderado? Ele é, ele pode ser feito, ele é um esporte radical, tá? Mas ele pode ser feito de forma moderada, em que tu vai só se deslocar e de um ponto ao outro. Ou tu pode fazer manobras de freestyle muito complexas, desengatado e fazendo piruetas. E aí fica muito radical. Então, tu que vai determinar. Sim, tu é instrutor de kite surf. Como é que se aprende a praticar esse esporte, né? Qual é a técnica que é utilizada? Qual é o perfil da pessoa que quer aprender o kite surf? Perfeito. O kite surf é um esporte bem democrático, tá? Ele vai de 8 a 80 anos, homem, mulher, magro, gordo, não importa, tá? Ele pode ser feito. Existe um curso que tu vai te matricular e tu vai pegar desde o início da parte da montagem do sistema, sistemas de segurança, navegação, entender um pouco de meteorologia, enfim, o instrutor vai te preparar para te poder pegar o teu equipamento, chegar na beira da água, montar sozinho, entrar, velejar, te divertir e voltar de forma independente. Mas o curso, ele é imprescindível. É impossível o cara comprar um equipamento e tentar aprender sozinho, com os amigos dando dicas. É muito perigoso, levando risco de vida da pessoa, risco de morte, né? De se machucar da pessoa e dos amigos, enfim, as pessoas que estão próximas, né? E aqui em Porto Alegre, onde tu faz essas aulas, é feito no Lago Guaíba, como é que inicia, né? Eu quero aprender kite surf, não conheço nada. Como é que eu começo? Qual é a parte básica desse esporte, até se chegar numa lagoa ou no mar? Tá. Assim, primeiro, a nossa escola é em Porto Alegre, né? Tu te matricula e tu começa a fazer os exercícios aqui mesmo. Tu pode ir do início ao final do curso aqui ou tu pode fazer no litoral também, nas lagoas, no mar. A escola, ela é uma escola que, a nossa escola, ela procura as melhores condições do vento pra o aluno aprender rápido e colocar ele em situações de rio, de mar. A escola vai preparando várias situações pra que o aluno termine o curso conseguindo andar em qualquer lugar, né? Tu começa em Porto Alegre, mas tu vai fazer aulas também. A escola desloca, eu aviso o pessoal pelo grupo. Pessoal, hoje nós vamos pro litoral. Vai todo mundo pra lá, faz aula lá, depois volta, tu vai fazendo de acordo com a tua disponibilidade, né? Sim, tu falou que os praticantes, que é uma atividade democrática, com pessoas de 80, 80 anos podem fazer. E qual deve ser o estado de saúde dessa pessoa? É um esporte que pode ser também inclusivo? Sim. A princípio, a pessoa tem que estar bem de saúde, né? Com nenhum problema no momento, mas ela abrange também outras possibilidades. A nossa escola agora tá com um projeto que a gente tá dando aula pra um deficiente auditivo, né? Tá sendo um desafio pra nós. Eu tenho formação, eu sou fisioterapeuta também, então eu sou um pouco treinado em adaptações, tanto físicas, né? Quanto outras adaptações necessárias pro momento. E essa aula pro deficiente foi adaptado. Que interessante. Uma outra situação pra que eu consiga atingir as necessidades que ele tem. Apesar de eu não conhecer a linguagem dos surdos, né? Mecanicamente a gente tá se adaptando bem e tá indo super bem, ele tá evoluindo muito. Existe a possibilidade, quem sabe, pra cadeirante ou deficiente visual? Existe uma maneira de adaptar ou ainda tá em um projeto? Não, existe, existe sim. Já tem, já existe fora do Brasil, adaptados. Aqui no Brasil também existe já pessoas amputadas e adaptadas. Eu acho que logo, logo, o esporte vem num crescimento muito rápido, muito acelerado, né? Logo, logo, essa inclusão vai ser necessária. As escolas vão ter que se adaptar ou vão perder essa possibilidade, né? De trabalho, né? Sim. Só mais uma perguntinha um pouquinho mais técnica. Quando tu fala que o kitesurf, ele depende do vento pra que ele aconteça, qual é a velocidade, nó, enfim, essa questão do vento pra que se possa iniciar a prática? Sim. Bom, pras aulas, tá? A nossa escola tem como norma de segurança de 10 a 25 nós. O que que vale um nó? Um nó vale 1,8 km por hora. Então tu faz uma... A gente, no meio náutico, só se fala em nós. Então, assim, acima de 25 nós, fica uma condição extrema. A pessoa tem que ser muito bem preparada pra dominar o aparelho, outro nível. Então, de 10 a 25 é o limite ali de segurança pra gente praticar. Mas existem já novas tecnologias que com 5 nós, já tem gente envelhecendo. Dá pra fazer alguma coisa. É, exatamente. Então tá, Rodrigo. Vamos passar o contato pra quem tiver interessado. O verão tá aí, mas também é uma atividade que pode ser feita no inverno, mas há quem prefira atividade aquática no verão. Um telefone pra quem tiver interesse em participar das aulas ou até se informar é o 999-71-3025, é o telefone que tá aparecendo na tela. E também tem ali um site, né, Rodrigo, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais como as aulas são praticadas, certo? Sejam todos bem-vindos aí. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. E o Plano de Jogo fica por aqui. E assista o programa também pela internet, no endereço que vai aparecer na tela. Uma boa tarde e até amanhã. E aí 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 E aí